Música 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 E anota a pergunta OK E do outro lado o estádio dizem É uma rrrrrrrr Que Zitada E da puta oposta dizem É o maroc здоровão E no terceiro anel todo dizem É aquele que era assim que pisou dorrrrrrr Ao bade e ficam todas a trrrrrrrrr Ao bade joeira Aaaaaay E no centro da realidade ele diz Arrumm a bar avonsido do crrrrrr CRIP, 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 CRIP! Ha! Como é que é Valbino aqui com Valcils? É rico fazer, sejam muito bem-vindos! Mais uma fantástica e visório de FIFA daquela maneira bem-tejo que é tudo. Com o link só já vamos ouvir tudo. Ah, bem-te... Ah, bem-te... Um bocadinho da oxigenia, às vezes também faz falta, não é, riczão? Ó, Zenzauques, o que é que vamos fazer hoje? Estou aí em conta, meu? Estou na minha conta, certo? Estou na minha conta. Vou nada mais, nada menos, tenho a minha... Vamos ver o que é que vai dar, tenho que a minha lista transferência. Há uma coisa que eu vos ia dizer, Zez, não sigam exemplos que vocês veem nos meus vídeos. Vocês estão a ver este vídeo, já não sei quando é que vocês estão a ver este vídeo. Este vídeo são recompensas, minhas, da Silvia, e vou tentar fazer um jogo com a equipa da Silvia. Este vídeo foi gravado no passado dia 13. O que eu estou a fazer aqui nas transferências, no dia 13 funcionou. O que eu estou a fazer aqui nas transferências, no dia 13 funcionou, olha. Isto tudo está à espera das 6 da tarde, para ver se eu faço aqui um troquinho e mais uma carrada de cenas que eu tenho no clube também. Não sigam os meus exemplos, ok, Zez? Porquê? Porque vocês podem estar, pois, a gastar dinheiro por uma coisa que aconteceu há 4 dias atrás e que hoje já não faz sentido. Pronto, foi só para deixar um aviso, para vocês não irem torrar as vossas cenas. Tentem procurar no Twitter dicas, nos grupos disto ou nos grupos daquilo e aquela coisada toda, entre amigos, conversam, discutam e vejam o que é que conseguem fazer. Bom, o que é que eu vou fazer? Recompensas, é isso que vieste. Eu estou na... que divisão é que tu estás, Ricardo? Ah, estamos na sexta? Não, nós estamos na sétima. Não, estamos na sexta, aí para a quinta. A Silvia está na quinta, aí para a quarta. É isso? Acho que é isso. Aliás, ali dizia, ali dizia. Ah, já não consegues voltar atrás. Quando a gente está neste momento, não me dá para voltar atrás. Bom, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou com as recompensas trocáveis. Nem vou inventar que é para poder fazer algum dinheirinho. Não é, miguinhos? Bora, vamos confirmar. Vai mudar... aqui está. Sexta divisão é esta. A Silvia abrimos a seguir e depois eu vou fazer um joguinho com a equipa dela. Bora, vamos ver o que é que nos vai sair destas recompensas de divisão 6. Temos feito muito, muito jogo cooperativo. Não sei se vocês estão a curtir. Se não, arrebentem com esse sozinho do like e digam-me nos comentários. Rico, traz mais cooperativo com a Silvia. Acho que a gente até se diverte. Tem uma equipe e quando as coisas correm bem. Quando as coisas não correm mal, eu desligo a consola e nem abro a minha boca. Bom, temos um Pacto de Jogadores Ouro Prime, um Pacto de Jogadores Prime e 1.26. Atualmente não tem contras. Ah, vai-te cagar com o ativo no crossplay. Nem vou me encontrar. É só cheaters no PC, Zé. Ah, não sabias? Ah, então continue a jogar no PC. Bora, então o que é que nós temos aqui? Temos, garanto, um Jogador 82 ao superior. Pacto de Jogadores Ouro Prime, 12 ouro com 6 raros. E aqui temos 26 itens. Então vamos abrir primeiro este, depois abrimos o último, depois abrimos o do meio. Porque me apetece, ok, miguinhos? Porque me apetece. O que é que me saiu? Nada! É sempre bom, irei. Vamos embora. Não me saiu absolutamente nada. Olha aí. Estão, nachozinhos. Nachozinho dos Fernandes. Olha aqui. Zero, 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 zero. Vai para o clube. Vai para o clube. Porque não tenho, pessoal. Já um Quixel na Situation. Bom, o que é que vais abrir agora? Abra este aqui, que é uma mistura disto e daquilo, não é? Não são os 30, mas são os 24. Olha ali, brilhou. Brilhou, mas não é nada do outro mundo. Não é nada do outro mundo. Ah, o Piquet. Ai, o Piquet vai me sair quantas vezes. Quantas vezes é que este Piquet me vai sair, meu Deus? Ai, Piquet, Piquet, Piquet. Meu Deus do céu. Piquet, Piquet, Piquet. Piquet e Kluivert. É o que é, né, Zé? Bora. Vamos embora. Vamos abrir mais um pequezinho. Vamos ver o que é que vai calhar. Bora. Siga, 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 siga. Andá lá, Rigsão. Qualquer coisinha aí. Bora. Qualquer coisinha. Tão bom. Tão bom. Qualquer coisa tão boa que vai te sair. Qualquer coisa tão boa que vai te sair, meu. Ah, my God. Olha para isso. Que miséria, franciscano. Olha, um gomezinho. Eu tenho o meu. Posso trocar pelo meu, não? Não. Vamos pôr este à venda. Deixa eu ver quanto é que ele está a sair. Ah, não vai dar nada do outro mundo em termos de coins, né? Vamos pôr a rodar no mercado. Ainda dá umas 1.700, né? É o que é? Bom, Zézacas, não gostei de nada. Como já estava a prever, vamos até à conta da Silva. Entretanto, a Silva fez umas alterações do último vídeo em que vocês me viram. Do último vídeo que vocês me viram a trazer, compartilho com ela. Em que jogámos com Alain e com Cristiano Ronaldo. Entretanto, ela já os vendeu ou está a vendê-los para não perder muito dinheiro com as cartas. Estão todas a baixar, todas a perder valor. Ela vai fazer umas experiências novas e vai tentar perceber. Vai tentar testar outros jogadores. Ah, errou tudo a knockouts. Errou tudo a knockouts. É só cartinhas. Falta um dia e uma hora para sair os rollbreakers. Amanhã às 18 é que o mercado vai estar a ferver de uma maneira. Tudo atrás. Se calhar vou fazer um pack opening amanhã. À procura de um rollbreakerzinho. Nunca me sabe se me sai. Vou meter uns fifinha points. Vamos fazer um pack openingzinho para ver o que é que me sai. Mas entretanto, tenho despachado todas as cartas que tenho no meu... No meu... Ajudem-me. Na minha lista de transferências. Vai sair hoje às 18. São 10 para as 5. Vou meter as cartas à venda às 5 e meia. Olha, ela tem aqui algo nas transferências. Ela também está aqui a negociar. Como vocês podem ver, também tem... Olha, vendeu um mountzinho a 2,900. Eles vão vendendo os mounts. A gente está a rodá-los com a esperança que eles ainda venham aqui a fatorar um bocadito. E provavelmente poderá acontecer. Bom, bora. Vamos ao Divisions. Ela ficou na 5ª divisão. Deixa-me olhar para a equipa como é que está. Ela falou-me da equipa que tinha aqui algumas alteraçõezinhas. Não, ela ainda está aqui com... Não, eu vou jogar com a minha equipa. Não vou envelhecer. Ah, ok. Ela já tem no banco... Ah, Lewandowski. Ela ia testar Lewandowski. O que ela ia testar mais, Ricardo? Eu vou jogar assim. Vou jogar com a equipazinha dela. Como vocês me viram a jogar. E como é que eu me vou safar, ok? Também para ter aqui o Cristianinho, o Allen aqui na frente. Mostro-o. Ah! Mas para jogar. Vamos abrir. Bora. Para tomar 5. Vamos embora. As tradables. E vamos rezar para que a Silvinha tenha... Que a Silvinha tenha mais sorte do que eu. Que ela é bem possível, bora. Bom, o que é que nós temos aqui? Temos o dobro do tamanho do pack premium raro extra. 24 itens, incluindo jogadores inconsumíveis com 7 raros. Temos 24 jogadores arro com 7 raros. E temos... Ah pá, vou abrir 12. São todos raros. Vamos abrir daqui para lá, bora. Bora, anda lá, Ian. Trás lá um bocadinho de sorte ao Silvio. Anda, anda. Opa. Nada. Nada do outro. Nem são, meu. Até se esquecem de desligar o coisa. David Silva, meu. Parece que está baixo. Baixo em tudo. O festejo. Olha aí. Nada do outro mundo. Deixa lá ver o que é que ela tem mais aqui repetido. Alvarez e Ismael. Nada do outro mundo. Bora. Vamos abrir outro. Olha, estão a ver este treinadorzinho. Olha aqui. A ser a 3 pau. Vejam no vosso clube, Zés. Vejam carta por carta que este ano o mercado está muito, mas muito diferente, ok? Mandaram o resto para o clube. Embora. Vamos abrir outro pack sim. Bora lá. Está lá um bocadinho de sorte ao Silvio. Bora lá, Iê. Anda. Olha lá. Levantou nos dois. Um treinador e um beijo. O que é que vem aí, Zés? Olha, 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 olha. Vou lá ouvir. Desfuma de 84. Não é nada do outro mundo. Mas está com mais sorte que eu. Isso não há dúvida. Olha, olha, olha. A vender, a valer aqui um troquinho. A valer aqui um troquinho. E o Fernandinho também. São packs só de jogadores, não é? Uh, tanta carta. Vertogen. Tossar. Luís Neto. Vou avaliar isto e vou ver o que é que mete à venda. Nada do outro mundo, Zés. E ainda dou para perder umas cartitas para ganhar 300, 400 moedas. Mas nada do outro mundo. Bora lá. 12 com 12, Zé. 12 com 12. Bora lá, Iê. 12 com 12. Para a Silvinha. Vamos embora. Vamos embora. 12 com 12. Ah, que iago aspas. Iago aspas. Iago aspas, meu. Iago aspas. Olha para isto. Iago aspas, meu. Iago aspas. Ainda vale um troco. Vou fazer aqui o relatóriozinho à patroa, não é? Enviar-lhe aqui as fotos de tudo o que lhe saiu. Senão ela não me deixa mais abrir aqui rewardzinhas. Isto, Iago aspas, vou mandar para cima. E bora. Vais fazer um joguinho com a equipa dela. Bora. Vamos a isto, vinguinhos. Fazer aqui um joguinho com a equipa da Silvinha. Vamos ver o que é que isto vai dar. Visão 5. Let's go. Vila Futebol Clube. Vamos a isto. Bora. Vamos embora. Já está-se a mandar ao chão. Já-se está a mandar ao chão. Nada, nada, nada. Isso. Ah, por favor. Não vou falar. Parece que é fácil, não é? Parece que é fácil, não é? Parece que é fácil. Bora lá, Rixão. Bora lá. Mostrar a este gajo como é que se joga com a conta da namorada. Com calma, agora vamos subir no terreno. O que é isso aí? Caraças, meu. Será daqui da minha internet, meu? Eles caem-me sempre em cima de uma forma tão fácil. Vamos ver a oportunidade de ver o novo signing Vinicius Jr. em ação hoje. O que os veículos esperam de ver de ele, Stuart? Bem, é certinho que dá-lhe qualidade nessas áreas amplas. Ele é um bom joguinho com um joguinho. Ele pode oferecer bons passos. Só mesmo para... Tinha o Allé a entrar, eu sei, Zé. Tinha o Allé... Olha, tão bom. Olha, tão bom mesmo como eu sei marcá-las. Mesmo como eu sei marcá-las. Olha aqui. Ah, que levava-se-lhe de golo. Levava-se-lhe de golo, Zé. Ou isso é o que eu tenho para vos dizer. Levava-se-lhe de golo. Ah, tem que ser um bocadinho menos, Ricardo. Ah, tão fácil, velho. Tão fácil, Zé. Tão fácil, velho. Tão fácil, meu. Ali é ao lado da defesa e consegue passar. É mesmo como se o defesa não tivesse lá, velho. Puta-se. É. Caraças, velho. Puta-se. O Ronaldo está acampado e não quer fazer nada, velho. Ih, ficou para ele. Não vou fazer nada disso. Mas é o Mani que também com fechas, né? Mas é o Mani que fechas, né? Mas é o Mani que fechas, né? Tempéle? Não. Tanto tempo, Tempéle. Tanto tempo, Tempéle. Tanto tempo, Tempéle. É isso, vai. Aurelien Chouameni. O timing foi perfeito. Ball 1. Ah, ah. Ah, meuzinho do céu. Ah, não estás nervoso, eu sei. Eu sei. Futs, a câmera está muito em cima à câmera dela. Isso era lógico, né, Rickzão? Era lógico. Ah, um jogado, caraças. O gajo puxou logo a defesa. Jogou muito bem. Tira. Caralho, mal jogado, meu. Mal jogado. Estás louco. Estás louquinho, desce a tua cabeça. Estás louquinho, desce a tua cabeça. Eu sou aquela, pronto. Eu sou aquela, né? Eu sou aquela, né? Eu sou aquela, 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 eu sou aquela. Olhou o tempo. Digam lá, o que é que aconteceu aqui, só para eu perceber? Vocês viram o tempo que ele levou a, 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 a passar a bola? Fosso, é muito, velho. Já começo a desconfiar que é, que é, olha, olha. O passo é feito antes, percebem? Bom, dá para ir buscar. Se eu tiver calma e tranquilidade, dá para ir buscar. Agora, tem que ter muita segurança ali a defender, meu. Defender, a defender, a defender, a defender, meu. Dá para ir buscar o resultado. Ah, ok. Está lá o Vinícius. O Vinícius é a novidade, eu nem tinha visto o Vinícius. Eu vendi um Vinícius que me saiu por 235 mil coins, meu. Ela foi buscar agora um por, já me lembro, que ela falou um por 160 mil. 160 mil coins. Agora, com calma, procurar o adversário. Vai. É muito tempo, velho. É muito tempo, é muito tempo, é muito tempo. Muita tempo. Ficou ali a dar passinhos. Podia ter corrido para a bola. Podia ter corrido para a bola. Ficou a dar passinhos. Ai, eu a ver que ele ia fazer isso. Eu a ver que ele ia fazer isso. Vou dizer, marcaste aquele golo. Marcaste aquele golo e sopa, Zé. Marcaste aquele golo e sopa. Marcaste aquele golo e sopa, velho. Ah, podia ter segurado em vez de tentar o passo de primeira. Mas foi muita força. Podia ter sido um bocadinho menos de força. Podia ter sido um bocadinho menos de força. Ah, era um bocadinho menos, cara. O Holland gosta tanto destas bolas, velho. O Holland gosta tanto destas bolas. Era um bocadinho menos, Ricardo. Marcaste, como é que eu consegui desmarcar ali aquilo assim? Apareceu ali de uma maneira tão fácil. Caraca, é impressionante. Parece que a minha equipa não está lá a fazer nada. Conseguem-se a passar. Vai, vizinho. Não, 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 não. Tira. Vai. Não valeu nada insistir aqui, Ricardo. Vai. É, ele passa, mas também não passa assim com a facilidade que ele está a pensar, não é? Também não está a passar assim com a facilidade que ele está a pensar. Ah, foda-se, nunca, 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 nunca. Eu não, eu, eu, eu não sei jogar com o Holland. Eu digo-vos isso. Ah, riquezão, tu não tens o Holland. Eu, quando jogo em cooperativo, jogamos sempre na, na equipa dela. Está mais forte que a minha, logicamente, não é? E eu não sei jogar com o Holland. Não sei, velho, não sei. O diabos, tu não sabes, é jogar, pô. Vem. Bate sempre num pezinho qualquer, velho. Vai, bora. Isso. Vai, jogado, bora. Vai. Ah. Vai. Vai, vamos. É, um zerinho, porque pronto, eu meti um líder aqui, mas já, já podia estar mais dilatado. Também confesso, podia estar um bocadinho mais dilatado a resultar. Ufa. Pá. Isso demora tanto a puxar, velho. Demora tanto a puxar. Ah, foda-se. Conseguem sempre, velho. Meter o pé, é uma coisa por demais, velho. Conseguem sempre meter o pé. Sempre, 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 sempre. Foda-se junto, certo? Ah, está lá a ver. Bora, vamos, perdido por 10, perdido por 1000. Bora, vamos para o ultra atacante. Eu acho que o ultra atacante dela é mesmo ultra atacante. Agora também está esta pergunta à baile, não é, Ricardo? Não é? Ah, não passou, velho. Não passou, velho. Se cumprem eu. É isso que eu falo, velho. Por que é que não sobra para mim, meu? Uma vez. Bora lá. Sobrar para mim uma vez, guys. Vamos. Vamos buscar. Vamos. Isso. É isto que tu podes aproveitar e que não aproveitas, percebes? Olha para isto. Não há hipótese. Não há, Zé. Não há, não há. Por mais que se tente. Por mais que se tente, não há. Não há hipótese. Por mais que se tente, não há. Por mais que eu queira, não dá. Mas eu vou defender isto. Eu vou mexer para lá, direito. E tu vais estar para a direita. Porque pensas que eu vou me atirar para a esquerda. Toma. Olha. Vamos embora. Vamos dar um zerinho. Tá bom. Mereceu. Não mereceu. Não vou dizer que não mereceu. Mereceu, né? Claro que mereceu. Ah, não perca. Não perca. Eu não consigo com ele, com o Alain. Se não fosse outro jogador, eu ainda tentava. Era o Alain. Eu não conseguia. Trias, eu puxei. Foi bem jogado. Foi bem jogado, Zé. Preciso de evoluimento. Na defesa, então. O golo dele, pá, é uma cena que eu não consigo passar assim. E eles passam. Mas o problema não é deles. O problema é meu que eu não sei defender. O problema é só meu que eu não sei defender, velho. Preciso de evoluir tanto, mas tanto, mas tanto. Olha aí. Olha ali. Estão a ver. Fechei-me mal ali a linha. Sei lá o que é que ele fez ali. É uma cena por demais que ele mete ali a bola com uma grande tranquilidade, ó. O meu varane vai ao lado dele, bate nas costas dele e fica virado para a ação. Viram ali. Ó. O meu varane aqui. O meu varane aqui. O meu varane aqui. Estão a ver aqui o meu varane. O meu varane está a fazer a marcação. Mas o erro aqui é meu. Que eu aqui já tinha que estar com o varane. Reparem. Reparem o que é que o varane faz aqui. O varane aqui nunca vem passar para este lado, não. Nunca. O varane tem que estar deste lado cá. Ó. Ó. Agora ainda vai virar para depois tentar endireitar. Acabou para ele, não é? Ó. Ó. Eu aqui o erro é teu. Porque eu aqui, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que usar a analógica direito. Puxar automaticamente aqui para o varane. Puxar para o varane. Com o R2 fazer contenção. Meter ali o número 24. A fazer a contenção. Enquanto eu já estou com o varane. E o que é que eu faço? Eu nem venho a correr atrás dele. Travo o varane. Passo para o lado dele. Quando o passo se dá. Ou está fora do jogo. Ou eu corto a bola. É na minha visão. Só que pronto. E ainda não tenho esta destreza toda. Pois o homem aparece aqui. O Dário Nunhas, não é? Aquele aqui que frente para o guarda-redes. Como é lógico. Não vai falhar. Saiu-se. Mas. Ele aqui já tem que estar a fazer a mancha. E demora um bem de tempo a fazer a mancha. Há grudal a cena este ano, não é? Ah, não. Já passou por ti. Ainda nem te atiraste, oh Donnarumma. Já passou por ti. Ainda nem te atiraste, oh Donnarumma. Reparem bem. Ah. Já passou por ti. A boa é, oh Donnarumma. A boa é. Olha aqui. Já leva um metro de ti. Só agora é que te atiraste. Ah, bem. Bom. Seisocas. Foi o vídeo possível. Desse lado. Like são maravilhosos. Obrigado a todos vocês pelo magnífico apoio. A gente vê-se por aí. Até à próxima. Boa. Obrigado. Fica bem, amiguinhos. Um abraço. Um abraço.